Oi pessoal, bom dia gente, boa tarde, tá quase no horário do almoço. Gente, eu vou fazer essa elete que tá aí na capa do nosso vídeo, um omelete muito simples e gostosa, gente. Minhas coisas aqui não tem muito ingrediente, muitas coisas não, viu? Aqui é o meu cenário mesmo, a minha mesa com a minha pedra de mármore que eu deixo para fazer minhas coisinhas. Gente, eu vou usar três ovos, eu vou usar um pouquinho de açafrão, gente, isso é opcional, é porque tudo meu eu ponho açafrão, sal e uma colher bem cheia e duas colheres, gente, de chá, essa aqui de cafezinho, né? Chá de farinha de trigo. Também pode ser farinha de guerra. Eu vou tá pondo esses ovos aqui, gente, pra tá batendo, porque eu tô com a mão só e venho pra mostrar pra vocês. Gente, o nosso recheio, gente, olha que delícia. Isso aqui, pessoal, é a proteína de soja, gente, não é carne moída. Essa proteína de soja, gente, é muito gostosa mesmo, pra você tá comendo com macarrãozinho, você aí que é vegano, vegetariano, você não vai fazer omelete por causa dos ovos, mas você pode tá comendo aqui, ó, com seu arrozinho solto, com seu macarrão, com seu feijãozinho. Gente, isso é muito bom. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo como se faz essa proteína de soja maravilhosa, gente. Aqui não é botou no fogo, temperou, não, senão não dá o gosto. Tem as técnicas, tem a ciência, então vou deixar aí, vocês vão lá e façam pra criança aqui, gente, é ótimo, é excelente. Vamos lá, eu vou tá batendo os ovos e volto. Bati, pessoal, aqui os ovos, agora eu vou pôr aqui, ó, pouco, porque a proteína de soja já tá temperada. Eu vou tá pondo aqui uma pitadinha só de sal, uma pitadinha, assim, do açafrão. Precisa muito não, gente, açafrão é muito bom pra saúde. E, ó, gente, se vocês tiverem problema nos ossos, na pele, açafrão é muito bom. Se tiver alguma infecção, gente, algum ferimento aí que não quer cicatrizar, passa a ingerir açafrão na sua dieta. Aqui, olha, a farinha de trigo, gente. Aí, é porque, pessoal, não vou mostrar vocês batendo, porque o processo que eu já falei, eu tenho que ir lá pra dentro, pra ligar minha batedeira ou liquidificador tudo no... é... no... transformador, gente. Aí eu vou tá votando pra tá mostrando pra vocês, viu? Pronto, gente, eu bati. E minha omelete, gente, às vezes eu gosto de bater no gafo e misturar tudo, mas essa eu vou fazer diferente. Eu vou tá pondo na frigideira e pôr no recheio por cima. Eu tenho aqui uma frigideira, ela tá levemente passada na gordura, viu? Não... é... muito não. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou tá pondo um pouco da minha massa, da minha... eu gosto assim, gente, a omelete, tá vendo? Porque aqui ela fica cremosa, ela fica inchadinha. E como é só eu, meu esposo, eu vou fazer duas, que no caso dá pra gente. Aqui eu já tô com o recheio, gente, aí eu venho e faço assim, ó. Tá vendo? Bota bem recheio, gente. Isso aqui é uma delícia, um omeletezinha, pessoal. Vocês que estão na dieta aí, não tá querendo comer, não pode ficar sem comer carne, não, viu, gente? Quem faz dieta não pode ficar sem comer gordura, proteína, não, viu? Tem que ser gordura boa. Mas aqui, pra quem tá naquela dieta, pra emagrecer, a janta, gente, aqui é uma ótima coisa pra você jantar. Não tá comendo pão, aqueles negócios, né? Aí, gente, a batata doce também é muito bom, só que ela dá nada pra dar uma gase na gente, né? Aí eu faço aí frita, faço no almoço, é muito boa também. Então, gente, aqui, ó, tá vendo? Aí o que é que a gente vai fazer? Vamos virar, deixar um pouquinho pra gente dobrar essa nossa omelete. Aí você vê, não demora não, gente, pra não queimar, entendeu? Ó como ela fica. Mas vocês não demoram não, porque eu tô com a mão só, aí não tem como pegar pra você. Deixa eu abaixar um pouquinho o fogo. Aí vocês apertam, gente, que é pra ela não ficar crua. Entendeu? Muitas omelete melhor aí, mas o que vale é o gosto, né? E, né, pra me engrandecer, não. Toda honra, toda glória é pra Jesus. Quem come da minha comida não esquece, porque é muito boa, né? E manchou aqui é só porque eu tô com a mão só. Se eu tivesse com as duas mãos, ela não quebrava não. Aí, gente, aqui não queimou não, viu? Aqui é porque tá tostadinha assim. E aí agora eu vou fazer a outra. Vou tirar aqui e vamos pra outra. E aqui, gente, eu já tenho... Aí aqui eu já tenho a gordurinha. Tá vendo, gente, que eu não gosto dessa espátula, desse negócio. Ela gruda, gente, mas não foi agora, não. Eu fui cortar um negócio, aí a faca pegou de leve. Então aí você estraga a sua frigideira. Aí eu vou ter que cortar uma espátula. Eu já tô aqui, ó, gente, com o meu feijãozinho fervendo, tá vendo? Quem viu o feijão? Quem viu o feijãozinho, pessoal? Eu comendo aí de mão com o feijãozinho. Vou fazer uma salada. Cês viram? Não ouviu? Cês vão ver, viu? O feijão. Aí, gente, ó. O que é que vamos fazer aqui? Vamos botar recheio na outra, né? Que é uma minha e uma dele. A gente não janta. Ele, apesar de que o trabalho dele é puxado, mas ele não janta, não. Não gosta, não. Gosta, sim, quando tem sopa. Aí o café tem que ser bem reforçado, né, gente? Aí eu faço um pastel, eu faço empadão, faço algo. É porque às vezes eu me esqueço de filmar pra vocês verem. Aí o café às vezes aqui já empim com ovo frito, empim com carne seca. Aí já tem que ter um café mais reforçado, porque ele não janta, não. Eu só janto assim, gente, se for uma comida baiana. Eita, Jesus, que eu gosto. Eu vou fazer aqui, viu, gente? A comida baiana pra vocês verem, pra vocês fazerem aí. Eu vou deixar aqui um pouquinho, tá vendo, gente? Balançando. Regis faz, meu marido, ele vira assim, ó, e a omelete cai certinho, mas eu não faço não. Faço não, porque eu fui fazer, a omelete caiu no chão. Ô, vocês estão pensando que eu não comi, não? Eu comi sim, é o chão que limpa o meu chão, que se está limpo ou se não está. Olha, gente, essa aqui ficou melhor, tá vendo? Essa aí já ficou melhor. Olha aqui, a omelete, essa aqui dá três porções, gente. Uma, aqui, se você for. Uma, duas, três, tá vendo? E a gente come aqui, mas nem come tudo. Quando fica grande assim, não come tudo não. Eu vou deixar ficar mais choradinha aqui. Aí, pessoal, sabe o que é que pode fazer? Uma farofinha de manteiga, pra colocar, com cenoura, né? Pra, a omelete com a farofinha é muito boa, gente. Vocês viram aqui. É porque ela não quebra, não, gente. É porque eu estou com a mão só. Vou deixar ela, é, gostar aqui um pouquinho. Pronto, pessoal. Olha aqui a nossa omelete, gente, prontinha. Vou cortar aqui um pedacinho, pra vocês verem como ela fica, gente. Olha. Vou botar aqui bem de pertinho. Olha, gente. Tá vendo como fica? Bem recheadinha, com a nossa proteína de soja, gente. Olha. Olha, gente. Como tá isso aqui. Oi. Olha aqui, pessoal. Ô, gente, faz aí pra vocês. Hum. Olha. Hum. Gente, muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí. Faz aí pra vocês, que fica uma delícia. Uma pessoa só, um ovo dá. Gente, um pacote de soja, ele rende muito. Pra você fazer bolinho de soja, hambúrguer de soja. Ô, gente, é muita coisa. Muita coisa. Se você quiser saber mais alguma coisa de soja, deixa aí nos comentários, gente. Fica com Deus. Fica na paz. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino pra receber todas as notificações e compartilhe.